Passa a chamar o conjunto dos itens 25 a 29, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informa também que a decisão com o inteiro teor do relatório, da fundamentação, nem como a minuta do ato administrativo, está disposto em nossa ideia de receita eletrônica desde a última quarta-feira, dia 30 de maio. Indago, se alguém quer fazer destaque de algum item, não havendo em votação. Eu voto com os relatores de todos os processos. Eu ratifico o voto do processo que tem e acompanho os relatores em todos os processos. Eu também voto pela aprovação do bloco. E com o julgamento dos itens e bloco, nós encerramos essa reunião. Muito obrigado a todos.